Todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes já possuem máquinas retroescavadeiras doadas pelo PAC. A última remessa de equipamentos foi entregue esta semana ao estado de Minas Gerais. E sobre esse assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os 335 equipamentos entregues em Minas Gerais, que são retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões pipa e caminhões caçamba, vão atender a mais de 180 mil famílias de agricultores familiares em Minas Gerais. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, qual é a utilidade, como são utilizados esses equipamentos que foram entregues em Minas e que têm sido entregues também em outros municípios? Olha, esses equipamentos são muito importantes porque eles fazem parte do programa de aceleração de crescimento na sua fase 2. O nosso objetivo é que, com a doação desses equipamentos para as prefeituras municipais, a gente consiga, junto com os prefeitos, melhorar a infraestrutura das estradas vicinais, aquelas estradas de terra, que é onde geralmente inicia escoamento da produção, especialmente aquela produção de alimentos, aquela produção da agricultura familiar. E agora todos os municípios que têm até 50 mil habitantes, ou seja, 50 mil habitantes ou menos, têm pelo menos uma retroescavadeira? Com a ação de hoje, com a entrega desses 335 equipamentos, nós completamos uma fase importante do programa. Com isso, nós chegamos a 5.071 municípios, onde todos eles, a partir de hoje, têm uma retroescavadeira. Nós estamos universalizando a retroescavadeira para os municípios do Grupo 3 do PAC e continuamos a entrega dos nossos equipamentos. O programa do PAC-2, das estradas vicinais, o PAC Equipamentos, é de mais de 18 mil máquinas. É um programa de investimento de mais de 5 bilhões de reais. Até esse ano, nós já entregamos em torno de 10 mil equipamentos e temos uma previsão de entrega até os primeiros meses do ano que vem, de mais 8 mil equipamentos, universalizando para todos os municípios que estão nesse grupo do PAC, além da retroescavadeira que nós já fizemos hoje, também uma moto niveladora e um caminhão caçando. Os municípios do Semiárido recebem também outros equipamentos além desses? É, esse programa tem uma atenção especial para os municípios do Semiárido. Nós temos hoje 1.440 municípios que, além desses três equipamentos, recebem a mais uma pá carregadeira e também um caminhão-pipa, principalmente para que não só a gente possa apoiar esses municípios na melhoria da infraestrutura das estradas, mas também na infraestrutura específica hídrica para aquela região que tem um problema muito importante na questão hídrica, principalmente para a agricultura familiar. As prefeituras que recebem os equipamentos, secretário, precisam dar alguma contrapartida? A contrapartida que o Poder Municipal tem de dar é o correto uso desse equipamento. Esse equipamento é uma doação que o governo federal faz a cada um desses municípios com o objetivo que possa atender a comunidade, possa atender os agricultores, especialmente os agricultores familiares, e melhorar a infraestrutura no meio rural. Porque o país hoje está investindo no PAC em rodovias, ferrovias, hidrovias, mas também está investindo lá nas estradas vicinais. E o nosso objetivo é que, como um todo, a gente melhore a infraestrutura do nosso país, também a nossa infraestrutura viária, também aquelas pequenas estradas, os acessos e as nossas estradas vicinais. Também agradeço, então, a Laudemir Miller, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela entrevista e outras informações sobre a entrega de equipamentos para os municípios podem ser obtidas na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na internet, www.mda.gov.br.